Bora lá, hein, galera! Vamos começar uma série chamada Sala Vermelha. Bom, a princípio eu vou gravar três vídeos, ou seja, três episódios dessa série, e eu não sei como é que vão ser. Se vai ter visualizações, boas, likes, comentários... Se for bom, eu dou continuidade e vocês, a partir desse vídeo 1, que é o piloto, vocês podem fazer sugestões do que vocês querem ver em uma sala vermelha. Para quem é membro do canal, vocês estão me ajudando bastante com esses conteúdos aqui. E se você não é membro do canal, mas você é inscrito, você já me ajuda muito. Sua curtida, seu comentário, isso é muito bom. E envia este canal para algum colega seu que talvez não conheça a prática de enfermagem. Rumo a um milhão de inscritos nesse canal. Bora lá? Posso contar com você? Bom, a Sala Vermelha, tem muita gente que tem medo da Sala Vermelha, tem muita coisa que falam da Sala Vermelha que eu queria nesse vídeo de admissão, que é o primeiro vídeo, né? Admissão, admitir um paciente na Sala Vermelha, como é que funciona? Tem gente que vive um mundo de Grey's Anatomy, Emergency Room, enfim, Dr. House. E assim, algumas coisas em séries, por exemplo, não é uma realidade. É claro que tem que ter uma coisa legal para você assistir e algumas coisas são distorcidas. E como a gente não é uma produtora, aqui a gente vai mostrar um pouco da vida real, o que de fato é e como deve ser admitir um paciente em uma Sala Vermelha. Então, se você é técnico de enfermagem, enfermeiro ou aluno de medicina, enfim, se você está interessado em entender como é que funciona, essa série vai ser bem bacana. Então, hoje eu vou falar só de admissão e vai ser diversos tipos de admissões, seja paciente adulto, pediátrico, enfim, vou tentar fazer aqui algo bem prático para que você possa começar a colocar isso na sua rotina de trabalho, tá bom? Então, primeiro passo, tá? Como é que a gente admite um paciente na Sala Vermelha e quem é o paciente que a gente admite na Sala Vermelha? Então, primeiro passo, a gente tem que entender isso aqui, ó. Ins... instabilidade... hemodinâmica. Hemodinâmica. Então, vamos lá. Quando a gente fala de instabilidade hemodinâmica, o que tem que vir na hora na sua cabeça? O que tem que vir na hora na sua cabeça? Ó, redução de pressão arterial ou crise hipertensiva, né? Que é um aumento muito alterado da pressão arterial, né? Acima de 180 por... Por cento... não é que é? Acima de 180 por 110, que seria caracterizado como crise hipertensiva. É um cara que pode evoluir para edema gude de pulmão, se já não evoluiu. Então, o paciente aqui, você admite para você fazer o máximo que você puder fazer ali na Sala Vermelha antes de enviar ele para o setor responsável, seja a terapia intensiva, seja o centro cirúrgico, tá bom? Então, diminuição de PA, aumento de PA, frequência cardíaca. Aí, eu vou colocar aqui um círculo, por quê? Ela é muito, muito baixa ou ela é muito, muito alta. Então, uma frequência cardíaca de 30 é importante, cara. Você tem que reverter esse cara antes que ele tenha uma parada cardíaca. Um cara que está com uma frequência de 200, você tem que reverter também. Não é legal fazer reversão de frequência cardíaca em pacientes num box, em leite, em sala amarela, onde tem vários pacientes do lado. Primeiro, barulhos dificultam médicos, enfermeiros, técnicos a trabalharem naquele paciente, por quê? A gente está focado nesse paciente, mas aí tem um paciente do lado que também está grave, por exemplo, mas já está estabilizado, que alguém está fazendo alguma coisa e conversando, isso tira, rouba um pouco da nossa atenção. E a gente precisa estar com a atenção plena para esse paciente, certo? Então, a frequência cardíaca é muito alterada, tá bom? Por que eu não vou colocar a frequência respiratória? Porque da mesma forma que eu coloquei uma dinâmica e a gente volta muito para frequência cardíaca, sei lá, hemorragia, pressão arterial, eu posso colocar também instabilidade respiratória, que aqui entra um mundo gigante. Piratória. Então, quando eu falo de instabilidade respiratória, eu estou falando de frequência respiratória baixíssima, ao ponto de você achar que a pessoa está ali com um gaspe, ou alguma coisa nesse sentido, então, sei lá, seis incursões por minuto, ou até menos do que isso, tá? E uma pessoa que tem uma frequência normal, porém, de uma forma difícil, a pessoa tem dificuldade para fazer movimentos de ventilação, então ela tem lá, ou seja, ela tem um trabalho respiratório difícil, esse paciente mesmo que tem um valor normal, mas a qualidade está péssima, então esse paciente tem instabilidade respiratória. Então, não é só valor entre 12 e 20, né? Qualquer valor muito abaixo de 12, muito acima de 20, ou qualquer paciente, independente do valor, que tenha qualquer tipo de alteração, esse paciente tem uma instabilidade respiratória e precisa ser corrigida. Aliado a isso, claro, que a gente tem aqui a saturação, que é um dado importante, a gente tem capnografia em forma de onda, que é importante também, se você trabalha no pronto-socorro A, se você trabalha no pronto-socorro C para frente, você não tem capnógrafo ali, o que é o capnógrafo? Deixa eu pegar aqui, na prática enfermagem, a gente tem, tá? É um monitor multiparâmetro que tem o módulo de capnografia em forma de ondas, então, você pode colocar isso no paciente grave para você mensurar. Beleza? Então, o hospital ou local precisa ter equipamento para isso. Se você trabalha no hospital A, você tem. Se você não trabalha no hospital T, você não trabalha no hospital A, que é o hospital top, certo? Então, saturação e capnografia, se for o caso, tem que ser corrigida, tem que ser analisada. Qual que é o legal da capnografia em pronto-socorro, por exemplo? Evita ficar furando o paciente grave, o paciente já foi entubado. Por quê? Porque aí você já está olhando em tempo real, claro que tem ali uma perda significativa, não é tão significativa, mas que dá para a gente fazer correção sem ter que ficar fazendo gasometria seriada para esse paciente, certo? Bom, ó, cardíaco, né? Hemodinâmica e cardíaco que está quase que na mesma linha aqui, parte expiratória e, claro, claro, né? Não podia faltar uma instabilidade neurológica, tá? Neurológica. Que aqui vai entrar o quê? Aquele paciente que chega com rebaixamento de nível de consciência. Sei lá por que raios. Pode ser o paciente que perdeu o volume e está chegando com uma instabilidade neurológica. Pode ser o cara com hipóxia que está levando o cara a ter um rebaixamento. Ou pode ser uma pessoa que tem uma alteração estritamente neurológica, né? Um cara com TCE grave, um cara que está com AVE, enfim. Então, a gente tem diversas instabilidades neurológicas que a admissão desse paciente na sala vermelha, ela é importante. Então, quem a gente vai admitir na sala vermelha? Esses tipos de pacientes. Agora, a gente não tem outros sistemas no corpo humano? A gente não tem o sistema renal? Bom, você não vai colocar ninguém na sala vermelha que tem uma instabilidade renal. O cara tem uma cólica nefrética, algo do tipo. Por quê? Porque isso não leva a uma alteração ao ponto de pôr esse paciente em risco. Uma parte digestória, por exemplo? Também não. A parte pancreática é mais difícil, tá? É mais difícil uma pessoa chegar com insuficiência pancreática. Geralmente, ele já vai ter mais alterações desses sistemas aqui. E a gente acaba indo por os sistemas alterados. E depois a gente descobre que é uma insuficiência pancreática. Por exemplo, um paciente está entrando em um coma hipersmolar cetótico, por exemplo. Enfim, tá? Basicamente é isso, tá? Agora, o que eu vou fazer com esse paciente? Gente, eu não sei quem é o paciente que está chegando. Mas para todo mundo... Deixa eu pegar meu pincel aqui. Para todo mundo, o que eu preciso? Tá? Monitorização. Então, isso aqui vai ser de suma importância. Monitorização para todo mundo. Colocou na sala vermelha, tem que ter monitorização. Pode ser uma criança, pode ser um recém-nascido, pode ser um paciente... Monitorização. E monitorização tem que ser de acordo com o seu paciente. Se você trabalha num pronto-socorro geral, você tem que ter eletrodos infantis também para você colocar nos pacientes neonato ou pediatria lá. Não é para sair correndo da sala vermelha buscando material, porque na sala não tem. Mais uma vez, hospital A tem tudo. Hospital que não é, hospital que não tem isso, não é um hospital A, um hospital de qualidade, certo? Então, monitorização desse paciente é importante. Não precisa nem pensar, né? Acesso venoso periférico, AVP, é extremamente importante, porque grande parte dos medicamentos, principalmente em situações emergenciais, a gente quer que não tenha absorção, quer que o efeito seja direto. Então, quando a gente faz medicamento por via parenteral, a gente considera isso. Então, isso é extremamente importante, fazer medicamento direto aqui para o paciente, principalmente para fazer correções agudas, né? Nesse tipo de instabilidade. Nessa monitorização aqui, está contemplando tudo, tá? Frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, capnografia, se for o caso, se o paciente estiver entubado também, porque no Brasil só, a gente consegue ter isso aqui quando a gente entuba um paciente, beleza? Beleza, monitorização, AVP e medicamentos, tá? Medicamentos, manobras, manobras. Por que manobras? Porque cada paciente tem uma manobra, tá? Então, medicamentos. Geralmente, os medicamentos que vão nos ajudar a ter uma melhora na reversão da situação clínica. Manobras, as manobras serão úteis para que a gente possa, de fato, acelerar o processo de estabilidade. A gente tem que estabilizar esse paciente no pronto-socorro. Essa é a nossa missão, tá? Entubar o paciente é uma manobra. Sequência rápida de entubação é uma manobra que vai envolver mão de obra, pessoas, medicamentos, né? Então, existem várias coisas que a gente precisa fazer aqui dentro, tá? Então, isso é admitir um paciente, tá bom? Eu não vou entrar nessa série, porque, para ser mais dinâmico, eu não vou entrar aqui na questão documental. Talvez, mais para frente, eu entre na parte documental. O que seria a parte documental? A ficha do paciente. Alguns pacientes vão para a sala vermelha após uma instabilidade que estava já no boxe, enfim. Esse cara já tinha uma ficha, a gente só levou ele para a sala vermelha e deixou ele lá. Tem o cara que já chega na sala vermelha. E aí, na hora que ele chega na sala vermelha, não tem documento, não tem nada. E aí? Então, eu vou deixar isso para um próximo vídeo, se for interessante. Se vocês acharem que é interessante essa parte documental. Prontuário, pulseira, enfim. Tudo isso aí eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Então, aqui, talvez se você falasse assim, Poxa, professor, achei que você ia falar de parada cardíaca, demagô de pulmão, TCE, pneu motórax. Isso aqui é a base. É a base. Você primeiro tem que entender quem é que você pode admitir ali dentro. E igual eu falei, se o vídeo der bom, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, claro que eu posso fazer as admissões por patologias, por situações mais comuns. Posso pegar um paciente infartado, eu posso pegar um cara parado, eu posso pegar uma criança que engasgou, posso pegar uma gestante numa situação de pré-eclampsia, síndrome de help, eu posso pegar um cara com pneu motórax. Mas, enfim, tem que dar bom, tem que dar bom a série que eu estou tentando criar aqui para ver se vocês animam e querem assistir esses vídeos aí, em séries, tá bom? Então, a priori, para admitir, eu preciso pensar nisso aqui, independente se neonato, criança, adulto, idoso, eu preciso de ter isso daqui, tá bom? O restante são particularidades, e aí por isso que é legal. Se eu começar a trabalhar por patologias, por exemplo, eu consigo trabalhar as particularidades. Ah, faz um eletro, vai coletar já exames laboratoriais, vai fazer, sei lá, marcadores cardíacos, marcadores renais, marcadores hepáticos. E aí são situações que a gente pode trabalhar de forma específica, a gente pode trabalhar protocolos validados pelas sociedades brasileiras que nós temos aqui. Beleza? Gostaram? Manda para a galera, vamos fazer esse vídeo se dar bom para a gente continuar essa série. Beleza?